No projeto Primeiro Deus, o importante é você ler o texto bíblico, porque este vídeo é apenas um complemento à sua leitura bíblica. Nos versos 1 e 2 do capítulo de hoje, Deus mostra a sua misericórdia, afirmando que Israel seria restaurado. Um longo trecho do verso 3 ao verso 23 é dedicado à soberba de Babilônia. E o resumo está nos versos 22 e 23, que diz o seguinte, O Senhor Deus Todo-Poderoso diz, Vou atacar e arrasar a cidade de Babilônia. Vou acabar com todos, pais e filhos, avós e netos. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Farei com que a Babilônia vire um lamaçal, um lugar onde viverão as corujas. Vou varre-la com a minha vassoura e ela desaparecerá. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, falei. Também há um juízo de destruição para o reino da Assíria e para a Filistéia. O poder de Deus é resumido nestas impressionantes palavras do verso 27. O Senhor Todo-Poderoso resolveu fazer isso. Haverá alguém que o faça parar? Ele levantou a mão para castigar. Haverá alguém quem a faça abaixar? O que aprendemos com a leitura de hoje? Aprendemos que Deus está ao controle da história e Ele conduz a história para servir ao seu propósito. E mais ainda, se Deus resolveu fazer algo, quem sou eu? Quem é você? Quem somos nós para impedirmos Deus de agir? Sábia é a pessoa que entrega a sua vida a quem conhece a nossa vida. Sábia é a pessoa que confia no poder libertador do Senhor dos exércitos. Que Deus abençoe você neste dia. A